Olá pessoal, esse aqui é o Sam, um Lhasa Apso de pelagem longa arrastando no chão. Esse cachorro nunca viu máquina de tosa na vida dele. Não adianta a gente falar sobre como escovar, não adianta falar como você passar pente, como você passar um fluido e não te orientar sobre os cuidados básicos e essenciais para essa pelagem ter essa força, essa nutrição, todo esse brilho, tá? E a gente sabe, o fio vem lá da pele. Se eu não tiver a pele desse cachorro em bom estado, eu não vou ter o fio em bom estado. Então, o que tem a ver a pele com o nosso trabalho? Primeiro, eu tenho que ter esse cachorro muito bem nutrido. É legal sempre conversar com o cliente sobre que tipo de alimentação ele dá. Tem que ter um certo cuidado com o cliente que dá alimentação natural, porque às vezes ele não consegue controlar muito bem aquilo que a pele do cachorro precisa. Alimentar, se eu der pão para esse cachorro, esse cachorro está alimentado. Ele vai comer, vai se empanturrar, vai se sentir saciado, vai fazer as coisas que ele tem que fazer, depois vai querer comer de novo. Então, ele está alimentado, mas está nutrido a diferente. Quando a gente fala em nutrição, é importante a ração que esse cachorro come e é importante você também pensar em suplementar com algum tipo de suplemento, com espirulina, megaderm, omex, para conseguir melhorar ainda mais essa pele. Com ômegas, com óleos, com várias coisas que tem na formulação, para fazer com que essa pelagem venha ainda mais forte. O cuidado que a gente tem que ter com o pelo na hora da gente pensar no serviço é principalmente as temperaturas de tudo que a gente usa no cachorro. Então, eu vejo muita gente cometendo o erro, que é o erro de usar tudo em uma temperatura muito alta. Então, por exemplo, quando a gente fala na água, que a gente vai usar para banhar esse cão, o ideal, o ideal, o ideal, o ideal, quando a gente pensa no que é certo para a pelagem do animal, seria usar água gelada. Só que a gente não pode, de forma alguma, dar banho gelado no cachorro que a gente vai causar uma hipotermia nele. Por que seria o ideal? Porque a água gelada, ela causa um efeito que chama de constrição. Então, esse pelo recebe água fria, ele entra no efeito de constrição, que primeiro a cutícula abre, e depois, quando você condiciona, põe água gelada, essa cutícula fecha muito mais. Então, é como se fosse a gente no frio, a gente se encolhe. Acontece a mesma coisa com o pelo. Se você olhar cabelo de índia, que está uma banha lá debaixo da cachoeira, água fria, o cabelo brilha muito mais. Por quê? Efeito de constrição tem o poder de fazer isso. Mas a gente não pode, em hipótese nenhuma, dar banho no cachorro com água gelada. E quando eu falo gelada, eu estou falando água tipo 10 graus, 15 graus. Não pode, porque você vai correr grande risco de causar uma hipotermia nesse cachorro, que é cair demais a temperatura dele. E aí, um cachorro em estado de hipotermia por muito tempo, ele pode vir até óbito. Então, não use água gelada, nem no calor, nem no frio. O ideal é água numa temperatura mediana, que seria ali em torno dos seus 25 graus. Não vai usar água morna, que mulher costuma usar para tomar banho, né? Aquele morno com 45 graus. Que aí você vai fazer mal para a pele do cão, vai fazer mal para o pelo, por mais que o cachorro esteja com pele oleosa. E também pode acontecer da pele não conseguir fazer esse efeito rebote, a ponto de repor toda a oleosidade que você tirou, que você arrancou na hora de usar a água quente. E aí, o que vai acontecer com a pele? Ela vai começar a ressecar, vai dar aquele tipo de dermatite seca, que você olha a pele do cachorro e ele começa a ter umas escamações e fica seca, 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 seca. Consequentemente, depois começa a ter queda de pelo, o cachorro começa a arrancar pelo, começa a se coçar pra caramba. Então, é muito importante a temperatura da água, tá? E assim como é importante a temperatura da água, é importante também a temperatura do secador. Então, o secador a gente tem que usar frio ou morno. Se eu usar no quente, eu vou também ressecar a pele e vou ressecar a pele. Então, a gente não pode fazer isso com o cachorro de forma alguma. Se você tem o seu banho em tosse, de repente, ah, treinei minha equipe, já falei pra não usar secador no quente, mas os caras continuam usando, são teimosos, já não tem paciência pra conversar. Leva seu secador pra manutenção e pede pro cara da manutenção desativar a chavinha do quente, né? E ninguém mais vai usar secador quente. Às vezes você precisa ser meio radical, sim, cara, pras coisas dentro do seu negócio funcionarem. É legal sempre ter uma almofada que o cachorro fique reto aqui, ó. Dorso, cernelha, cervical, alinhados. Tudo reto, tá? Pro cachorro ficar confortável. Se não tiver uma forma do cachorro ficar confortável, ele precisar ficar na mesa, a cervical dele vai ficar muito abaixo da linha do dorso e ele vai acabar toda hora querendo levantar. Almofadinha pra ficar tudo nivelado e ele ficar mais tranquilo. Ele tomou banho tem em torno de umas duas horas, o pelo dele tá bem bagunçadinho e agora ele precisa ficar mais decente, né? Mais apresentável. Então, o que eu faço pra escovar esse pelo? Uso fluido desembaraçador, tá? Pode ser um fluido desembaraçador da sua preferência que tenha silicone de boa qualidade ou algum tipo de gordura, manteiga de boa qualidade pra facilitar a penteabilidade desse pelo e reduzir o frizz. Tá? Então, vou passar dessa forma, bem de longe. Não passo encostando. Só passo encostando que eu não quero usar em algum nó. Tá? Então, encontrei em alguma região a pelagem desse cão embaraçada aí eu posso usar o fluido mais concentrado ali pra facilitar o desembaraço. Pra pentear, eu gosto sempre de passar fluido, que é o pelo ficar bem solto, bem leve e zero frizz. Agora, falando em escovação. Bastante gente tem dúvida, né? Posso usar rasqueadeira? Não posso usar rasqueadeira? Isso dá um monte de... Pré entre a gente que é tosador. Dá briga, gente. Se estapeia, sabe? Se vê, fala, desgraçado. Você falou que pode usar rasqueadeira. Eu falo, você é uma louca. Você falou que não pode. Fica essa briga. Mas não tem necessidade, né? Pode usar rasqueadeira? Ao meu ver, como tosador de banho e tosa, a gente tem que ter cuidado com a forma que eu uso rasqueadeira. Se eu passar rasqueadeira de leve nessa pelagem, deixando o pelo deslizar nas perdas até, não vou estourar pelo. É na hora de usar um secador. É a mesma. Ligado, fazendo a escovação bem de leve. Sentir que enroscou um pouco, paro mais de leve, seguro aquela camada que eu tenho que escovar e vou desembaraçando, escovando dessa forma, tá? Mas assim, eu particularmente faço uso da rasqueadeira tanto canje de pelagem longa ou canje de pelagem média. Pra usar a escova, ó, eu passo dessa forma lá na raiz e escovo. E eu que eu já vi muita gente achando que escova de pino é operadora de milagre. Então, ah, eu tô usando rasqueadeira, tá quebrando o pelo. Agora eu vou usar a escova de pino e não vai quebrar. É escovando de uma forma que não dá tempo do pelo deslizar nos pinos. Vai quebrar pelo do mesmo jeito. Tá? Então você precisa ter calma. Escovar a pelagem longa tem que ser com muita delicadeza. Segurar lá na raiz e esticar. Vai lá na raiz e estica. Com o secador eu faria da mesma forma. Posso usar um pouco mais rápido, mas nunca numa velocidade a ponto de não dar tempo dos pelos deslizarem nos pinos, tá? É o mesmo processo com uma rasqueadeira. Por isso que pra mim, posso usar escova de pino, posso usar rasqueadeira. Se eu souber usar da maneira correta, com suavidade, eu não vou quebrar pelo com rasqueadeira e não vou quebrar pelo com escova de pino. E aí, assim, é importante a gente lembrar que pra uma boa escovação eu tenho que esticar esse pelo. Então, com o secador, coloco o secador na posição que eu preciso e venho esticando a pelagem, tá? E aí a gente vai moldar o pelo desse animal. Bom, outro fato que eu já vi acontecer muito dentro de vários e vários e vários baintosas, vários profissionais que às vezes tem bastante experiência com tosa, tosa na tesoura, cometem bastante esse erro. O cachorro tem lá quase dois palmos de pelo no corpo e aí quando chega na cabeça, tem um palmo, tem três dedos. Por que isso acontece muito? A pessoa não sabe tirar o laço da maneira correta, não sabe tirar o elástico da maneira correta. Então, pra eu tirar o elástico, eu não posso pegar esse elástico e sair puxando. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou estourar um monte de pelo, porque essas liguinhas têm uma certa aderência, tá? Então, não cometa esse erro de sair puxando o elástico. A gente tem que estourar o elástico. O elástico estourado pelo solto. Por mais que você fale, ah, Renato, mas o cachorro veio com dread no meio da cabeça. Não vai adiantar eu fazer isso? Vai adiantar sim. Você vai tirar o elástico dessa forma, passar fluido, massagear essa pelagem. Não necessariamente precisa escovar esse pelo antes do banho, se o pelo tá muito fraco. Você vai pro banho, limpa essa pelagem, condiciona ou hidrata essa pelagem do topete. E é depois do banho, com essa pelagem, cutícula ou fechada, o pelo já não tá mais fraco, aí sim você vai fazer o processo de desembaraço. Um pelo que estoura, que tem aí 15 centímetros, pensando que o pelo cresce 1,5 centímetro por mês, você tem 10 meses de pelagem, né, que você jogou fora. Você pega um cachorro de 30 centímetros, 20 meses de pelo, quase 2 anos. Então, é importante. Hoje, eu pego esse pelo, vou tirar o elástico. Ah, estourou uns 10 fios. Semana que vem, 10 fios. Na outra semana, 10 fios. De fio em fio, daqui a pouco, você vai ter todos os pelos nesse comprimento aqui. Tá? Então, você quer um cão, pra tosa asiática, com topete bonito, com orelha bonita, tire o laço, estourando o elástico, tá? Estoure assim. Aí, se você vier me falar, Ai, Renato, mas no meu banho tosa, a gente reutiliza os laços. Se eu estourar elástico, eu vou perder dinheiro. Cobre um valor adequado pra você, não precisar ficar reutilizando o laço. Até porque, às vezes, um laço de um cachorro vem sujo, você vai colocar na cabeça de outro que tá limpo, não pega bem. Bom, então, ó, dessa forma aqui, tirei, pelo aqui tá bem soltinho, tá bem legal. Agora, escovar cachorro antes do banho ou depois do banho. Cães de pelagem longa, eu costumo evitar ao máximo escovar pelo antes do banho. Por quê? A gente tem a pele do animal, que ela leva alguns nutrientes pra pelagem, porém, os nutrientes que vão pra pelagem não são suficientes pra chegar lá na ponta do fio. Então, geralmente, eles vão ficar ali entre 3 e 5 centímetros do pelo. Então, eu falo que assim, daqui 5 centímetros pra baixo, pra raiz, a gente vai tratar isso aqui com nutrição e suplementação. 5 centímetros pra cima é 100% cosmético. Então, preciso trabalhar com cosmético de boa qualidade, trabalhar com hidratações que... com alguma marca que não tenha só uma hidratação pra oferecer. Por quê? Cada hora essa pelagem vai estar precisando de uma coisa. Então, algumas vezes, eu preciso repor líquido. Então, eu tenho que fazer hidratação. Outras vezes, eu posso estar precisando nutrir essa pelagem. Precisar repor óleos, lipídios. Eu tenho que usar uma hidratação mais de nutrição. Se eu vejo que essa pelagem tá estourando, eu pego ela, ela arrebenta tudo. Não é o caso aqui. Aí, eu preciso usar uma hidratação reconstrutora, que vai ser uma hidratação mais à base de queratina, creatina, muito mais à base de massa, proteína, pra ela conseguir reconstruir toda essa pelagem e deixar ela forte. Tá? Então, eu tenho que entender de pelo pra saber o que fazer. Aí, vamos imaginar que esse cachorro chegou aqui no meu banho e tosa. Já vi um monte de tosador com cachorro que pega na recepção e fala pro cliente, ah, quer fazer hidratação? O cliente, ah, não quero. Mas quero meu cachorro com pelo longo. E aí, não tem argumento pra saber oferecer pro cliente uma hidratação. O que acontece? Quando você pega esse pelo e ele estoura, é a melhor forma possível de você conseguir vender hidratação pro cachorro. Por quê? O pelo tá estourando. Então, você fala pro cliente, ó, você quer pelo longo? Quero. Mas o pelo do seu cachorro não aguenta nenhuma escovação sem estourar. Então, não tem como. Eu vou dar banho nele, vai quebrar pelo pra caramba. Eu vou arrancar muito pelo, não arrancar da raiz. Eu vou quebrar muito pelo. Esse cliente, se ele quer pelagem longa, se ele é o tipo de cliente ostentação, que ele quer o cachorro com pelo arrastando no chão, ele vai pagar a hidratação. Seja 25, 35, 45, 55, 60, o valor que você colocar, desde que você saiba vender muito bem o seu peixe. Se você souber vender bem uma hidratação, explicar um pouquinho, de forma técnica pro cliente, qual hidratação tem que usar, não ser aquele tosador que fala com o cliente, né? Ah, eu tenho três hidratações no meu banho tosa. Tem hidratação de chocolate, morango e tutti-frutti. Aí o cliente fala, legal, qual que é a diferença entre elas? A morango cheira morango, chocolate, chocolate, tutti-frutti, tutti-frutti. Eu já fui esse profissional. Então, faça essa piada hoje, não é menosprezando ninguém, não é fazendo piada com a cara de ninguém. É com a minha mesmo, que eu já fui esse profissional, que não sabia fazer um checklist de pelagem, fazer um diagnóstico de pelagem, pra oferecer a hidratação correta pro animal. E não adianta, né? Se você pega uma pelagem que tá precisando repor queratina, creatina, cisteine, e você pega esse pelo, usa só uma hidratação à base de óleos, você vai tratar muito mais a superfície do fio, e não vai conseguir reconstruir o fio. Então, você não vai tá fazendo absolutamente nada, a não ser dar brilho numa pelagem que vai continuar quebrando. Então, não adianta muita coisa. Então, tem que conhecer muito bem essa parte de cosmetologia, pra você saber trabalhar e, melhor ainda, né? Ganhar dinheiro com canhos de pelagem longa. Tem que saber dar uma aula pro seu cliente. Essa aqui é a verdade. Pegar a hidratação e mostrar pra ele a diferença entre elas, oferecer cada hora uma, fazer o que a gente chama de cronograma capilar. Tem profissionais que falam, ah, esse negócio de cronograma capilar não existe. Existe. Você tem que usar cada vez um tipo de hidratação, pra você, cada hora, fazer um tipo de reposição específica nesse pelo. Se é repor líquido, se é repor óleos, ou se é repor, o que a gente chama de proteína, repor massa pro pelo. Então, tem que conhecer pra saber o que fazer. Desembaraço de pelo. Então, o que eu vejo muito profissional falar, ah, eu não trabalho com desembolo porque desembolo machuca, eu não trabalho com desembolo porque isso é maltrato. Não é maltrato, nem machuca, se você souber fazer. Então, aqui eu tenho um nozinho que eu acabei de criar com pente. O que eu tenho que fazer nesse pelo? Passo o fluido nessa pelagem, um pouco mais de perto agora. Passo embaixo, passo em cima. Vou espalhar o fluido no pelo e eu venho abrindo esse nó. Qual que é a vantagem de fazer essa escovação com fluido desembaraçador? Ele tem silicone, ele tem óleos que fazem com que fique bem mais fácil essa pelagem ser desembaraçada. Então, quando o cachorro vem tomar banho, ele tá com as cutículas um pouco judiadas, um pouco expostas, às vezes cutícula um pouco mais aberta. Então, essa pelagem tá tendo muito mais aderência uma com a outra. Quando eu passo o fluido, eu facilito essa pelagem ficar mais solta. Tá? Então, abro com os dedos, massageando, e depois venho com a rasqueadeira. Escovando com movimento bem curto, só o nó. Até esse nó sair daqui da base e chegar lá na ponta. Você pode fazer esse procedimento de desembolo tranquilamente com o secador no frio, antes do banho. Não vai gastar tanta energia elétrica quanto você usar o secador no quente. Então, eu vejo muita gente que gosta de fazer desembaraço de pelagem quando vai fazer antes do banho com o secador no frio. Se você deu banho nesse cachorro sem fazer desembaraço antes do banho, porque a pelagem dele tava muito fraca, você pode fazer depois do banho com o secador também de morno pra frio. Então, eu nunca vou escovar esse cachorro antes do banho. Quando eu pego esse pelo, vejo que ele tá muito sujo, muito fraco, e eu passo a rasqueadeira, puxo ele assim, esse pelo estoura. Nesse caso, eu não vou escovar antes do banho de forma alguma. Se eu pego um cachorro que tá com a pelagem um pouco mais forte, até aguenta um pouquinho mais de escovação. Mas, vai a dica. Começou a escovar um cão de pelagem longa, viu que a rasqueadeira tá ficando cheia de pelo, para de escovar, dar banho nesse cachorro, condiciona, hidrata, pra depois você fazer o procedimento de desembaraço, de escovação. Hidratar e condicionar. É uma coisa que eu não costumo fazer, ou eu faço uma, ou eu faço outra. Então, se eu usei hidratação, não uso condicionador, se eu usei condicionador, não uso hidratação. Tem gente que gosta de usar as duas coisas. Não acho muito legal, por quê? O condicionador, ele tem uma função muito mais de repor alguns líquidos do pelo e fechar a cutícula. Então, você pega uma hidratação, que às vezes ela tá depositando nessa pelagem muito mais creatina, queratina, e aí você pega lá o condicionador, passa nesse pelo. Você tá repondo o que o pelo precisa em mais quantidade, né? Que é creatina e queratina. Aí você põe o condicionador, a própria hidratação já repôs o que tem que repor e já fechou a cutícula. Qual sentido faz você querer fechar mais a cutícula com o condicionador? Então, eu, Renato, não sou a favor de usar condicionador e hidratação. Eu acho que você vai acabar perdendo um pouco de tempo, vai gastar mais produto sem necessidade, tá? O que vale a pena fazer? Passar a hidratação e massagear, tá? Fazer esse movimento aqui. Massageando. Quanto menor as camadas de pelo você pegar, melhor vai ser o resultado. Tá? Então, tô lá com o cachorro no banho, dei banho nele, molhei, passei shampoo 1, shampoo 2, a pelagem tá limpa, agora eu vou hidratar ou condicionar. Eu passo nessa camada aqui, ó, sempre com pelo menos uns 3, 4 dedos de distância da pele pra gente não sobrecarregar muito a base do pelo, nem deixar a pele oleosa e eu vou fazer esse movimento. Então, passei aqui com 5 centímetros de distância, vou fazer essa movimentação aqui. Tá? Quanto menor a camada, melhor vai ser. Então, se você quiser pegar camada por camada pequena, assim, ó, pra passar a hidratação, melhora ainda. Quanto mais você massagear, mais você vai estimular essa cutícula a fechar e mais vai estimular também o nutriente da hidratação penetrar no fio. Tá? Então, vai fazendo isso aqui, ó. Eu já vi gente que pega hidratação, tá lá com a hidratação e passa aqui no meio do cachorro e sai fazendo isso aqui, ó. Você tá hidratando em excesso onde menos precisa, que é a raiz. Né? Por quê? O cachorro tá bem nutrido, tá bem experimentado, aqui tem nutriente, né? Onde não tem é do meio pra ponta. Pode ir um pouquinho de hidratação, um pouco de condicionador na pele? Não só pode como deve, mas é aquela... Eu falo que é a mão suja, né? De condicionador. Não é em excesso você colocar uma moedinha lá, espalhar e tum na pele. É você pegar a mão que você passou aqui, espalhou a hidratação aqui, depois você vem e passa um pouco próximo da raiz. Isso, ok. E aí, quando você for enxaguar, a hidratação vai ter contato com a pele, então vai deixar tudo equilibrado ali, a questão de oleosidade, glândula sebácea, sem necessidade de você besuntar o cachorro inteiro com hidratação. Então, sem excessos, tá? Usar excesso de produto pode também estragar o resultado do seu banho ou da sua hidratação em um cão de pelagem longa. Assim como também usar menos, não resolve. Não adianta eu pegar esse cachorro aqui e eu passar a hidratação só aqui em cima. O que eu vou fazer? Fechar a cutícula do pelo de cima, deixar brilhoso o pelo de cima e todo esse pelo aqui de baixo com a cutícula aberta e a cutícula aberta, ela funciona como se fosse um velcro, né? O pelo tá com a cutícula aberta, vai um aderindo no outro, tá? Então, não pode, tem que fechar a cutícula. Onde eu começo hidratando e condicionando um cachorro desse? Parte de cima. Por quê? É a região que o pelo tá mais longo. Então, eu trato primeiro o pelo que tá precisando mais, depois eu trato onde ele precisa um pouco menos. E aí, o que eu faço? Fiz lá o banho, tá com a pelagem daqui já condicionada e hidratada, vou jogar esse pelo pra lá e vou começar a pegar pelo daqui, ó, de baixo. Então, esse processo de hidratação, pra ser bem feito, ele é um pouquinho demorado, né? Não dá pra você fazer uma hidratação num cachorro desse aqui em cinco minutos, infelizmente. E condicionar também não é legal. Por quê? Se eu não fizer uma hidratação bem feita nessas camadas aqui de baixo, o que vai começar a acontecer? Eu vou começar a ter essa pelagem mais fraca e embaraçando com mais facilidade. Se esse cachorro começa a embaraçar mais aqui, aí vai começar a ter quebra de pelo aqui embaixo. Começa a ter quebra de pelo, o pelo mais curto é mais volumoso. Então, esse pelo vai começar a criar um monte de volume aqui embaixo. Aí chega uma hora que o cliente fala, ah, ele tá com muito volume, não tô gostando mais, quero tosar. vai ver, é só porque você não tá hidratando e condicionando essas partes. Cachorro que faz muito nó nas patas de pelagem longa, hidrata essas partes aqui, separa metade pra frente, metade pra trás e hidratação. Tá? Precisa fazer isso. Se você não fizer, você não vai ter essa pelagem legal pra trabalhar. Então, isso aqui vai reduzir a formação de nó em praticamente uns 90%. Se você não costuma condicionar e hidratar pata muito bem, em canje de pelagem longa você vai ver uma diferença absurda. Agora vamos falar em um tema também que é bem discutido e tem alguns colegas meus que acabam falando que isso é certo, mas eu vou dizer a minha opinião pra vocês, que é o quê? Canje de pelagem longa que tem volume. Na minha opinião, Renato, volume. Eu vou tirar volume, escovando essa pelagem no sentido correto, soprando essa pelagem no sentido correto. Então, não posso pegar esse pelo e soprar pra cima nem escovar pra cima. Sempre pra baixo. Posso fazer chapinha, fazer com que essa pelagem não tenha frizz. Então, quanto menos frizz ela tiver, mais assentada ela vai ficar, mais alinhada os fios vão ficar e vai reduzir o volume. E o que eu não faço é remoção de subpelo. É um assunto que é chato pra caramba. O que acontece? Todos os cães eles têm as fases do pelo. Anágena, catágena e telógena, que é nascimento, crescimento e queda. Quando a gente pensa em um cão de pelagem curta, um pug, um boxer, um dálmata, um rodézio, um hardback, bulldog inglês, bulldog francês, são cães que têm a pelagem curta. Então, o tempo de vida dessa pelagem é mais curto também. Ela vai nascer na anágena, na catágena e rapidinho ela chega na telógena e a pele vai expelir esse pelo. Então, esse pelo cai. Quando ele cai, acontece o quê? Uma troca. E aí vai vir um pelo novo. Cães de pelagem dupla, isso também acontece num intervalo um pouco maior pra pelagem alcançar aquele tamanho, pelo e subpelo. Porém, eles também acontecem a troca. Eles também chegam na fase telógena que o pelo cai. Esses cães de pelagem longa, eu prefiro sempre pensar que esses cães não têm troca de pelo. Eu imagino que essa pelagem é de crescimento contínuo. Quando tem uma pelagem mais curta, é que essa pelagem ela pode ter sido quebrada alguma vez em alguma escovação e aí está vindo esse pelo crescendo de novo. Então, se esse cão não tem troca de pelo, não faz sentido nenhum arrancar pelo dele. Cães que têm que ter troca de pelo ou é feito naturalmente quando o cachorro chacoalha, se lambe, se coça, cai pelo, ou é feito às vezes com troca de temperatura como um spitz. Se você pegar um spitz criado no Brasil, um spitz criado em alguns países da Europa, regiões mais frias, eles vão ter muito mais quantidade de pelo, muito mais quantidade de subpelo e pelo, a pelagem é muito mais abundante, muito mais bonita. Por quê? Lá, a pele deles deixa a pelagem por mais tempo e produz muito mais pelo. Aqui no Brasil, não. Então, eles acabam tendo essa troca de pelo com um pouco mais de constância aqui no Brasil por conta do calor que a gente passa aqui. Esses cães aqui não vai ter troca, o pelo vai crescer, 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 toda a vida. Se eu nutrir esse pelo, esses fios aqui, se a gente tem aqui 30 centímetros de pelo, eu tenho aqui em torno de uns 20 meses de pelo. Esse cachorro só é parado pelo quando chega no chão. Então, não tem por que eu arrancar. Ah, mas o meu cliente tem um Lhasa que ele quer de pelagem longa, mas o pelo do cachorro parece a Maria Bethânia, que é de pelo cheio. O que eu tenho que fazer? oferece hidratação, escova da forma correta e oferece chapinha. Então, não faça a remoção do subpelo, conversa com algum médico veterinário dermatologista, veja o que pode acontecer na pele desse cão, pode dar foliculite, pode começar a faltar pelo, pode dar um monte de problema. Então, não é legal arrancar pelo desses cães. Beleza, a gente falou de bastante coisa, agora eu vou falar do ponto chave que eu considero pra gente fazer cães de pelagem longa, que é fazer uma divisão. bem bonita no dorso desse cachorro. Então, o que eu faço? Eu deito esse cachorro na mesa muito bem alinhado, todo reto, com a pata reta, ombro reto, cabeça reta e eu vou fazer essa divisão no dorso. Dessa forma. eu vou pegando área por área e dividindo no meio, fazendo uma linha bem reta lá do hospital do cachorro, que é esse ossinho aqui atrás da cabeça, bem no final do crânio aqui, daqui pra trás. e aí eu vou deixar esse pelo bem, 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 bem dividido no meio. Quanto melhor ficar essa linha, mais, quanto mais reta essa linha ficar, mais bonito vai ser o resultado final, tá? Mais você vai conseguir encantar o seu cliente. Então, aqui esse pelo tá bem dividido no meio, do jeito que eu quero. Eu reviso isso aqui o máximo que eu tiver de tempo pra poder deixar esse pelo aqui bem, 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 bem reto. E com isso feito, eu gosto de passar o fulido do desembaraçador bem aqui em cima. Eu jogo como se fosse uma névoa. O que que o fulido do desembaraçador vai fazer? Ele vai dar peso na pelagem aqui em cima. Então, eu passo a mão de leve pra não molhar esse pelo, porque se eu passar a mão muito pesada vai molhar. E eu vou deixar essa pelagem bem assentada. Se você falar, ah, mas o cliente quer que a pelagem do cachorro fique dividida no meio um tempão, você pode fazer uso de laquê. Passo o laquê nessa linha do meio, só que explica pro cliente que o laquê ele é legal pra fixar, só que ele pode também depois começar a embaraçar pelo. Então, tem que ter cuidado quando for escovar esse pelo depois. E aqui eu tenho essa pelagem bem dividida no meio. Então, imagina você entregar o cachorro pro seu cliente dessa forma aqui. Aí, antes de você sair do banho tosa, pede pro seu colega pentear o pelo desse cachorro, pra você chegar lá bem exibido pro seu cliente. Olha que linda linha que eu fiz. Isso aqui chama muita atenção. O cliente é apaixonado por isso. Por mais que você vai entregar pra ele, o cachorro vai chacoalhar, vai tirar tudo do lugar. A lembrança que o seu cliente vai ter é a forma que você entregou o cachorro pra ele. Você entregou com uma divisão no dorso que ele nunca vê. Porque o cachorro dele sempre tá com a pelagem bagunçada. E agora, pensando um pouquinho em aparar pelo, quando esse cachorro tem a pelagem muito longa e ela toca no chão, esses clientes de canha de pelagem longa acabam pedindo pra gente aparar um pouco. Aí a gente tem que ter cuidado pra não aparar demais e às vezes essa região fica muito artificial, diferente dessa. Então aqui, primeira coisa, arredondo o pata, penteio esse pelo aqui pra ponta do pé e corto o que passa da unha. Cortei aqui, penteio o pelo pra baixo e vou com a tesoura deitada na mesa, aparando a pelagem que tá passando do chão. E é muito importante o cachorro tá posicionado certo. Então ele tem que tá com a pata reta, com o dorso reto pra eu não aparar essa pelagem e no final olhar esse pelo tá todo cheio de região desigual. Tô aparando com a tesoura aqui no chão. Pra cortar só o que passa do chão. Feito isso, aí vou pra pata da frente, tô aparando aqui tudo que tá passando da unha na frente. Tenho que apoiar a pata no chão reta, tá? Então posiciono o pescoço do animal, a pata dele tá reta na mesa e aí eu venho aparando essa pelagem aqui da frente. Sempre o pescoço bem posicionado. Tá? Então é importante o cachorro bem posicionado e a tesoura bem posicionada. Tá? O ideal é até você também fazer isso depois de fazer uma chapinha no animal. Mas aqui também não tem problema que o pelo dele não é tão ondulado, ele é bem reto, o resultado final vai ficar legal também. Tá? E o que que é legal? Por que que é bacana usar tesoura de lado? Porque existe uma beleza, né? Nesse pelo tocar no chão e chegar a encostar no chão. Se você pegar aqui e cortar tudo isso aqui, ele já vai perder essa imagem daquele floquinho da Turma da Mônica de pelo arrastando no chão. A beleza do Lhasa isso, de ter o pelo bem, 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 bem arrastando no chão. Pelo da cabeça eu aparo só se o cliente pedir, topete também, mas eu costumo deixar tudo, tudo, tudo natural. Rabo, topete, orelha, eu aparo só esse pelo aqui de baixo mesmo. Se alguma região ficou um pouquinho artificial, você vê que tesourou, ficou um pouco marcado, é legal você usar uma tesoura semi-dentada, tá? Que aí você vai fazer esse corte ficar bem natural, ó. Ela vai dando uma repicada nas pontas e aí não dá aquele aspecto tão reto como o corte de uma tesoura reta, Então depois você pode vir pegando só as pontinhas com a tesoura semi-dentada. Se você preferir, pode fazer direto esse trabalho com a semi-dentada? Pode. É um pouquinho mais demorado, mas não tem problema nenhum. E esse aqui é o resultado final, ó. Tá? Então, apareia esse pelo, a pelagem continua tocando levemente no chão e ficando bem longa dessa forma aqui. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Até o nosso próximo vídeo. Obrigado, Sam. Obrigado a você que assistiu essa aula. E até semana que vem, próxima quarta, às 20 horas. Muito sucesso. Até mais. Até mais.